Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina E me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois E me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina Levanta o corpo aí e diz assim É, 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 soral de novo Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pininhos para atrapalhar Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina E me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois E me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, mamãe não deixa, mas eu te amo demais menina Para o Silvão Vivo Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique É, 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 é soral de novo Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse risco a vaca parece você Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse risco a vaca parece você As luzes tão piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando As luzes tão piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro risco a vaca Se você não estivesse aqui Não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro risco a vaca Alô, alô I love you baby 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 Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse risco a vaca parece você Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse risco a vaca parece você E eu, as luzes tão piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando As luzes tão piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro risco a vaca Se você não estivesse aqui Não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro risco a vaca Alô, alô I love you baby 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 Yeah De novo Chiquinho CDs, com potência de Chiqui Chiqui Chora de novo Bota uma silva nos teclados Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, eu gostei também E a cantada que eu te dei, não sei Estava fomento Calma, você foi até mais ou menos Quando quis beijar, beijei Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo muito, te amo mais Te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito Do tamanho do mundo Te amo Para de novo Yeah Ao vivo Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, eu gostei também E a cantada que eu te dei, não sei Estava fomento Calma, você foi até mais ou menos Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, eu gosteiGO Entendei, naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar, ligou, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Que amor tá tão assim, ó Que amor tá tão assim, ó Que amor tá tão assim, assim, assim Assim, ó, te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, 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 ó Te amo muito, te amo mais Te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito Do tamanho do mundo, te amo Pra tocar nos corações, apaixonado Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Depois que me conheceu, já quis se mudar daqui pro Intérico Deixou o carro na garagem, pra andar de manga, largar machado O cabelo Chanel deu lugar pro chapéu, tá cheia de terra, a unha de gel O doce cabana agora foi trocado, por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Depois que me conheceu, já quis se mudar daqui pro Intérico Deixou o carro na garagem, pra andar de manga, largar machado O cabelo Chanel deu lugar pro chapéu, tá cheia de terra, a unha de gel O doce cabana agora foi trocado, por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Uh! 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 Pra tocar os paredões O boiadeiro Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique É o boiadeiro, é o boiadeiro Uh! Gato tranhado, um GT carvogada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botagem, bicopino, camisa xadrez É o boiadeiro chegando na barrada Na quatro por quatro o paredão ligado E as moiadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Tira o pé Salva do rosão Pega a dançar Já tô trajado, hoje tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botar de bico fino, camisa, xadrez É o banhadeiro chegando na barralada Na 4x4 o paredão ligado E as banhadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar, então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Forte abraço, as comitivas, tudo na via A galera do chapéu Toca o boiadeiro aí Chiquinho CDs Ou potência de chique, chique Meu Deus, é tanta coisa Prada, sapiseiro, tequiteiro Pelejeiro, safoneiro Pachofone, bota pra pingaço É domingão, mas amanhã é seu dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, mas amanhã é seu dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não Tá de ressarraga, tô nada Ainda tô é bebê Tá de ressaca Tô nada Ainda tô é bebê Bumim Forte abraço a minha galera do chapéu As comitivas É todo o Brasil A galera da Calvogada Calateiro, pera o chão, menino Primeiro sumir Abraço ao meu patrocinador Renabuz Calma Pra dançar fizeram tem que ter o pé ligeiro Sou foneiro, puxa o fone e bota pra pinga sua É domingão, vamos amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vamos amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, tá de ressaca, tô nada, ainda tô é bebo mesmo Tá de ressaca, tô nada, ainda tô é bebo mesmo Pode abraçar minha galera boa de Minas Gerais Soror do, pra dançar, pra curtir Tira o pé, tira o pé Cê é goiado esse soror Qual que está no Brasil Oh, meu Deus, é tanta coisa Chiquinho Cedis, o popista de Chique Chique O boiadeiro chegou Laçando, laçando Oh Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Chiquinho CDs, o potência de chique, chique Desculpa em ignorância no meu tom de voz Salve o boiadeiro Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato, trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto em pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, torne comigo Vaqueiro dançando Vaqueiro botando a galera pra dançar É, boiadeiro Oh, meu Deus Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato, trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto em pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, torne comigo É, 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 é É, 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 é o culture Dropidinho, fede e fede e fede, tá? Chiquinho e fede-se, é, com fofísse de chique e chique Salmo, salmo, salmo A luz é manhã Estourou de novo Eu vou sair, me divertir, brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô, olha no meu histórico, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor? Se no meu pensamento você não está, como é que você vem dizer que tudo acabou? Se nada termina antes que começa, por isso eu vou sair, eu vou por ti Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô, olha no meu histórico, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou por ti Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô, olha no meu histórico, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor? Se no meu pensamento você não está, como é que você vem dizer que tudo acabou? Se nada termina antes que começa, por isso eu vou sair, eu vou por ti Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô, olha no meu histórico, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou por ti Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô, olha no meu histórico, você vai ver Brincar meu paredão, bota pra derreter Curtindo, dançando, bebendo Chiquinho CDs ou potência de Chique Chiqueiro Sucesso pra vocês, estourou novo A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de juros no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola Nijo no mesmo Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Será que eu sou sem futuro mesmo? Ei, boiadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E o desejo do seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando o áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola e eu no mesmo Passa beijo, passa calma, lembro de você e puxo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o puro Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você e puxo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o puro Pensa no solteiro apaixonado sem futuro E eu dançando aqui, ó Isso é barulho papai Em nome de VR Produções e Eventos Vem balançar Forró, barulho bom O barulho tomo mesmo O químio a gente não separa Eu sou seu fogo e você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o fogo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Oh barulho papai Oh barulho tomo mesmo Quero você te adançar Te envolver Te sentir Onde está o seu carinho Sinto Alô paixão Alô Maria Alô véi Alô fazendia Junto com o barulho Oh barulho tomo mesmo Para de falar Que não me ama mais Chega de brigas Só me machuca Afere o meu coração Alô Renato Cachorrão Junto e misturado Com o barulho tomo mesmo Chama barulho Chama barulho Oh barulho tomo mesmo Sempre que me deixo assim Pensando coisas Saio pela noite ao fora Te procurar O meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Os pensamentos voam Perdido sem saber por onde Alô Júcio Júnior Junto e misturado Com o barulho Forró Barulho bom Oh barulho tomo mesmo Eu não quero me enganar de novo Eu não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Me outra ilusão Alô Alex da mídia Chiquinho CDs Divulga que é sucesso, papai Sintonia do forró Eu tenho medo de não resistir Você sempre correndo atrás de mim Não vai ter jeito não Sei que você não me... E essa vai pra toda a galera da Rádio FM Chique Chique Alô meu parceiro Walter Paz Sintonia do Forró A Tabulosa da Bairro Já é tarde Pra você me procurar O culpado não fui eu Foi você quem quis assim Alô, Alô, Paredão, cuida! Sintonia do Forró A Tabulosa da Bairro Faz tempo que eu ligue e ela não me atende Preciso saber onde ela está Se o seu celular descarregou Sequestraram o meu amor Eu estou precisando de ajuda E essa vai pra galera da Grande Rio FM Alô meu parceiro JN Toca que é sucesso! Sintonia do Forró A Tabulosa da Bairro Não tem jeito Não te dou uma chance Nem mais pra conversar Te conheci pessoalmente Você foi sempre sorridente Só pra me enganar A vida Sintonia do Forró A Tabulosa da Bairro A Tabulosa da Bairro Ela me disse que vai embora Naquela hora nem acreditei Mas é a pura verdade Ela vai partir Pra longe daqui Deus o que fazer? Dói só de pensar E amanhã você está longe Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Pfff Pff 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 PISADA DE VAQUEIRO Quando eu ligo ela não atende, mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não PISADA DE VAQUEIRO Isso é pisada de vaqueiro pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro, Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Govantinhas É tão difícil de explicar o amor que eu sinto por você Dá até vontade de vir PISADA DE VAQUEIRO Isso é pisada de vaqueiro pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Santiago Silva da Marra Coro E essa é nossa, viu? Não sei o que faz, esqueci lá, não consigo Não bebo mais no copo, só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber, eu disse eu não posso Porque agora eu sou o homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo, a mulher vai pedir um divórcio de dose Eu não bebo, tô bebendo é só de copo Me chamaram pra beber, eu falei o que é isso Esse negócio O que é isso? 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 Hoje eu vou sair, beber e raparigar Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar pé Eu vou tomar tudo, eu quero farra e curtição Novinha, avisa aí, que chegou o patrão Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse fulalho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse fulalho Chama no piseiro, nossa vai começar E as novinha O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Chama que é Jo Silva Som dos paredões E essa é nós hein R Café e Jo Silva Chama Essa sexta-feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quitar Vamos lá mostrar de seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Baila prazer, baila Se malar surgir Deixe ele curtir Se com respeito mais dança De dois a dois Se pisar no pé Pode rebolar Simbora meu pôr A simplicidade do porral pra você é o livro E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Dança aqui E continuamos do clima de lampada pra você Os pobres Eu fui um baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria bem no meio do salão Para a festa, para tudo Que morreu, mano, é João Chegamos lá e só tinha desmanhado E o velho afavorado Da mulher gritava assim É isso aí É isso aí Todo mundo lambardeando com o porrazão Os nobres ao vivo pra galera E aí Tí, 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 tí Tch, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.